Olha aí pessoal, mais um veículo à venda Esse carro aqui é o seguinte Tá aqui em Brasília, o rapaz veio visitar a sogra dele aqui Que hoje é dia das mães aqui em Brasília, né? Feliz dia das mães pra todas as mães Aí encontrei ele aqui no Feirão, eu sou Alexandre dos Carros Eu sou corretor de veículos, pessoal E peguei esse carro aqui pra vender Ele mora em João Pinheiro, em Minas Gerais Essa caminhonete tá com 13 mil quilômetros rodada É uma Hilux 2021-21 E eu consegui abaixar o preço dela aqui Pra vender, entendeu, pessoal? Ele tá pedindo 178 nela aqui, ó Ela tá com 13 mil quilômetros rodado só Tá aqui, ó Tá? Aí, ó Ela é uma Hilux 2021-21 4x4, câmbio manual Com roda de ferro aí, do jeito que você tá vendo Então ele fez ela por 165 Tá? Ele fez ela por 165 mil E ela tá lá em João Pinheiro Aqui em Minas Gerais Se você quiser comprar qualquer coisa Eu vou lá junto com vocês A gente vai lá e compra a bichinha aí Essa Hilux aí É porque ele não mora aqui em Brasília, não Eu moro Então, ele Tô filmando esse carro pra botar no nosso canal do YouTube aí Pra vender ela É muito nova Tá com 13 mil e poucos Quilômetros só Então, compensa Esse carro aqui foi de locador Ele tá falando pra mim Não foi de leilão Tá? Ela teve uma pintura aqui, ó Ela foi usada em Localiza, né? Tipo, na Localiza O pessoal da Localiza vende muito esses carros aí Né? São carros bem conservados Bem inteiros Não é carro de leilão Ó Ele falou que compram as rodas de liga leve Pra ela, uns 4 mil compra O estepe dela é zero Não baixou E ele fez ela 165 Tá vendo? Aí, ó Novinha Ela tem vida elétrica Espelha elétrica É completa Os bancos dela aqui Não é de couro Esse aqui é um material parecido com couro Mas não é couro Você quer É couro ecológico, né? Que fala Tipo um curvinho Ó Não é couro O câmbio dela é manual Ela tem O som aí Acho que não é multimídia Tá com 13 mil E 700 quilômetros Ele falou pra mim Que é original Essa quilometragem Falou que ela tem Paz manual Tem cópia de chave Entendeu? Ela é novinha, né? Tá conservada Vou abrir o cabu dela Pra não dar uma olhada ali Porque ela foi usada Ela localiza, né? Aí, ó Compou já um arroz aqui Já tá preparado Se acabar o arroz já tem Aí, ó Vamos abrir o cabu dela Aqui pra você 165 mil reais Ela é branco pérola Tô vendo aqui, ó A cor dela é branco pérola Vamos abrir esse cabu Vou mostrar pra galera aqui O nosso canal Ela por ser de localiza Ela andou muito pouco, né? Ela rodou pouco, né? Aí, ó Ela foi da localiza, né? Foi É igual a moça que me falou Tem... Dependendo do lugar que vai trabalhar Tem lugar que Roda 200 mil Tem lugar que roda Menos, né? 20 mil 30 mil Aham Eu comprei ela com 12 mil Você comprou ela com 12 mil 165 mil Gostou? Fala comigo aí Dá um alô Deixa o like Se inscreva no canal Pessoal, começando mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília, hein? Eu sou o Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos E peguei essa Hilux aqui pra vender, pessoal Hilux aqui é 2022 SRX É a mais completa que tem aí da categoria Único dono Tá pra vender aqui no Feirão de Brasília Aqui Encontrei o rapaz Ele pegou essa caminhonete aqui na troca de uma casa Esse carro é único dono ainda Ele não passou pro nome dele O cara deu uma procuração pra ele Só pra ele vender Que ele pegou pra vender, né? Então, acho que a caminhonete aqui é uma caminhonete extra Tá com, acho que com 22 mil quilômetros rodado só SRX A cor dela, a cor muito bonita Cinza metálica Carro zero sem detalhe, pessoal Caminhonete nova, nova, nova O preço dela tá um preço imperdível, tá? Preço muito bom mesmo Olha aqui que caminhonete nova Extra, né? Zero, 22 mil quilômetros Único dono Carro 2022 E o preço dela, excelente Eu acho que, vou falar pra vocês Acho que nem mala, acho que nunca levou aqui Porque não tem nem Acho que nunca nem viajou com essa caminhonete 22 mil quilômetros Andou aqui dentro de Brasília Zero O step não baixou Os pneus tá tudo novo Olha as rodas dela Olha o step, né? Cerado A pintura dela é linda demais Vamos filmar a parte do interno aqui Essa aqui é a mais completa que tem SRX É a porteira fechada Essa aqui tem tudo Banco elétrico Partido start-stop Olha aí, ó Multimídia Essa aqui tá com 24 mil quilômetros Pessoal Não é 22 não Eu errei É 24 mil quilômetros Olha aí, ó Zerada Nova, 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 nova Não tenho que ver, né? Abriu o cofre do motor aqui Pra mostrar pra vocês A caminhonete é zero Forrada já, ó Vamos sujar o carpete É zero, caminhonete Muito bonita essa cor dela Esse cinza, hein? Vou abrir o capu aqui Pra mostrar pra vocês Ó a frente desse caminhonete É linda demais, hein? O carro tá com apenas 24 mil quilômetros rodados Todas as revisões feitas Em concessionária A caminhonete é zero, pessoal Olha aí Motor 2.8 Olha lá Zerada Aqui é nota 10 Eu tenho que ver Beleza, pessoal? Vou falar o valor pra vocês Já, já Pessoal, o valor do veículo 255 mil reais, tá? 255 Ela é 2022 Tá com 24 mil quilômetros Único dono Caminhonete zero Com meta e nota 10 Quem quiser comprar O carro se encontra aqui Em Brasília Distrito Federal Nota fiscal Tem nota fiscal Manual Tá reserva 5 anos de garantia Tem 5 anos de garantia ainda, né? A caminhonete é zerada Ele trocou numa casa E aí ele quer vender Fazer dinheiro 255 mil Esse carro Geralmente o pessoal Pede até 270 E ele tá vendendo Por 255 Então é uma grande oportunidade Aí que vocês não podem Deixar de perder Me liga, pessoal Não demora a ligar, hein? Se você demorar Você pode perder Essa oportunidade Dessa caminhonete aí Deixa o like Se inscreva no canal, galera Um abraço Deus abençoe a todos Qualquer tipo de veículo Que vocês precisarem aqui Fala comigo Que eu tenho vários Se inscreva no canal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma